Música Além de contar com a participação de representantes de municípios de toda Minas Gerais, o 2º Congresso Mineiro de Vereadores recebe também gestores e autoridades políticas do Estado. A Associação Mineira dos Municípios, em boa hora, promove esse diálogo com os vereadores, com o poder legislativo. E eu, depois de passar 16 anos numa casa legislativa, eu tenho a consciência da importância do trabalho para o avanço, para a democracia, e tenho comigo, de maneira permanentemente, que o Parlamento é a escola da política. Em nome da Assembleia de Minas, hoje, aqui me encontro, na AMM, com a presença de tantos vereadores e vereadoras de Minas, trazendo o nosso abraço, o nosso reconhecimento, e ao mesmo tempo, afirmando o nosso compromisso de parcerias, objetivando o fortalecimento do legislativo. Não existe democracia sem a presença forte, pujante do legislativo. Nós respeitamos muito o legislativo e a cada dia a cidade precisa mais dele. E é importante que nessa troca de opiniões e de experiências, as câmaras se fortaleçam. Legenda Adriana Zanotto